Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui no canal da Leth com uma novidade Eu sei que vocês não vão gostar, mas eu estou trazendo aqui um novo jogo Eu acho que vocês já ouviram falar, é The Wolf, isso mesmo Vou colocar o meu nome aqui, estou iniciando hoje, eu nunca joguei, nem fiz o teste aqui Antes de começar a gravar pra vocês Vou colocar meu nome, Leth Deixa eu colocar aqui, Leth96 Pronto Feminino Pronto Olha, eu posso escolher até a cor do lobo, né? E tem até o que significa o lobo branco, rápidos e perigosos Lobos brancos conseguem sobreviver ao frio intenso e derrotar seus inimigos em condições extremas Mas ele está bloqueado, então eu tenho que começar do início Eu vou pegar o Cão Selvagem Asiático É um predador sem igual, rápidos, ágeis e extremamente fortes Consegue derrotar os seus inimigos mais desafiadores Eu acho que eu vou pegar esse, cara Garoto espertinho Vamos lá, jogar É, clica aqui Eu acho que é assim, cara Ocorreu um erro durante a conexão Provavelmente é a internet Vamos ver, galera Deixa o like aí, por favor Se vocês gostarem aí Desse novo jogo que eu estou trazendo aqui no canal da Leth Eu sei que vocês aqui no canal só gostam Das histórias da Leth Mas a gente também tem que, né, variar, cara Pra não ficar só na mesmice e tal Então a galera aí que gosta de lobos Já deixa o like aí, galera E pra ajudar a gente a chegar aos 200 mil inscritos Olha, é a primeira vez Pronto, aqui eu já sei E vamos lá, né Vamos caçar, cara Vamos caçar Uh Aqui você pode Pode ver suas missões diárias Então eu quero ver minhas missões Eu tenho que eliminar 11 rapazes É parecido com o Wildcraft, cara Mas aqui o gráfico é mais real Entendeu? Ah, agora eu entendi Elimine 11 raposas Mate 50 animais em colinas verdes Elimine 2 ursos E aí? Bora lá? É claro Então bora lá, né, cara? Voltei aqui Opa Opa, parece que a gente está começando a ser atacada Olha ali na frente Galera Isso aqui é o quê? Eu não sei o que é isso Meu Deus do céu Esse jogo é meio bugado, cara Olha o tanto de lobos Vai Ataque Vai, cara Isso Ataque o lobo Vai É aqui que está atacando Oxi Lá ele Que negócio Ah, esse jogo é online Meu Deus Eu estou bugada aqui, cara Você é burro, cara Que loucura Esse jogo é online Eu não sabia Meu Deus do céu Está vendo? Esse jogo é bem melhor do que o Wildcraft, cara Olha ali na frente Eu preciso atacar, cara Eu preciso caçar Ah, eu tenho que ca... Ah Eu tenho que caçar raposas E não lobos Minha missão é essa Eu estou ficando é doldia Realmente Então eu preciso encontrar raposa, cara Aonde aqui que eu não sei Irineu Você não sabe nem eu Ali Já encontrei uma raposa Vai, vai Uma não Várias Vai, corre, corre, corre Isso É raposa? Ou sei lá o que Eu não sei o que, não Só sei que deve ser Vamos Vai, 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 vai Isso Aê Vamos ver se eu vou conseguir Ixi Dois contra um Será que não tem nenhum lobo aqui Para me ajudar? Eu não sei onde eu vejo Onde a minha... Ah Caraca, cara Gente, eu vou morrer Porque é a primeira vez Que eu estou jogando esse jogo, cara Não tem nenhum lobo Que possa me ajudar? Ah, o lobo está me ajudando Tem um lobo aqui me ajudando Que legal Consegui Mais um Só que eu estou percebendo Que minha vida está abaixando ali O meu coração ali em cima Aê Falta mais uma Eu subi de nível Provavelmente estou cumprindo a missão Estou gostando desse jogo Ai, ai, ai Mais lobos Para me ajudar Que legal Eu tenho que clicar aqui Isso aqui é para quê? Para me ver minha vida Aumente seus Ai, que legal, gente Eu posso subir, olha Que demais Que legal Não, minha vida Nossa, cara Minha defesa Eu vou aumentar também Gostei muito, cara Muito legal É verdade Gostei muito desse jogo Claro que eu gostei É, eu fui desconectado Provavelmente deve ser A internet Não me diga Ah, galera Num caso Eu matei só 50 animais Em colinas verdes Na verdade Eu matei 4 E raposas Não são aquelas Mas aquelas não são raposas, não? Oxe Não entendi, cara Vamos lá, né? Vamos ver Vamos ver o que a gente consegue fazer A floresta aqui é grande E pelo que eu percebi Tem vários lobos aqui Que me ajudam Olha aqui Uma raposa Já vi Já consegui Consegui enxergar Vamos atacar aqui Uma tudo bem, né? Uma contra um Tudo bem Agora vi um grupo de raposas Ai, consegui Vai, vai, vai Ataca, ataca, ataca Você consegue? Isso Ai, meu Deus do céu Ai, vai Ataca, ataca Você consegue, Letty Vai Eu tô no nível 2 Consegui Que legal Eu só não sei Deixa eu ver Pra que serve isso aqui Eu não sei Ah Pra mim juntar O Cateias de Lobo Que legal, galera Se vocês quiserem jogar comigo aqui Vocês deixem aí Ó, o meu nome é Letty96, viu? A gente cria um grupo aqui E joga todo mundo junto Vai ser bem legal Vamos ver Vamos encontrar mais raposas, né? Porque provavelmente Eu vou ter que caçar muito Olha, o que é aquilo ali na frente? Não, não é aquilo que eu preciso caçar Não é aquilo Ai, meu Deus O que é aquilo ali, né? Ovos de Páscoa Olha onde tem um boi ali, cara É mesmo, é? Mas é um boi só de enfeite, cara Não é um boi de verdade, não Agora eu saquei Olha mais raposas aqui Ixi, duas contra uma Não dá certo, cara Eu vou acabar morrendo Cadê que tem um lobo aqui Que possa me ajudar? Lobos Lobos Vai, lobos Me ajuda Olha, tem um lobo Bem ali na frente Mas ele não chegou A observar Me ver aqui, não Ai, vai Isso, consegui Cadê? Aqui outra Milagre Não veio atacar, cara Eu não sei como é que come Que pega comida Pra se alimentar Mas eu acho que Eu só preciso cumprir as missões E Se vocês gostarem Eu trago aqui A parte 3 pra vocês Porque aí a gente vai, né? Indo juntos Abra as habilidades Desbloqueie sua primeira habilidade Vamos ver Causa dano ao inimigo Duas vezes através de um golpe Hum As minhas habilidades vão mudando Vão aumentando Gostei, cara Gostei mesmo Vamos ver Deixa eu ver aqui Eu cacei 7 É, então No total é 50 Eu tenho que cumprir, né? Ai, meu Deus Eu vou pular esse aqui Você deseja pular a missão E aguardar pela próxima? Sim Nova missão Estará em 11 minutos Então, por enquanto Eu vou procurar o urso Pra poder caçar, cara Vamos ver Onde é que tem ursos por aqui Urso, urso, urso Ai, a minha habilidade aumentou Aqui embaixo Aqui, ó Ai, que legal Já quero experimentar essa habilidade Vamos procurar ursos Onde é que eu consigo encontrar ursos aqui? Olha aqui do lado No canto da telinha Várias criaturas Estão entrando É... No jogo aqui Que legal, cara Eu não sabia que era online, não Esse jogo Ai, o veado está correndo atrás de mim Olha, ursos Eu sabia Ursos ficam aqui dentro Olha que urso aqui, ó Vai Vixe Vai, vai, vai Ah, não É um leão pardo, cara Ai, o que é que eu tô caçando um leão pardo? O leão pardo é forte Vai, ataca aqui assim, ó Isso Eu vou morrer Não Não, cara Eu vou morrer Morri Ninguém me ajudou Que merda, véi Ninguém me ajudou, cara Voltei novamente aqui Ninguém conseguiu me ajudar Ai, não dá, cara Vamos ver Ai, tá travando Provavelmente é a internet Vou voltar novamente ali Eu matei um leão pardo Ah, não O leão pardo matou o Alete 96 Cadê? Eu vou entrar ali dentro Ali dentro que tem o urso, cara É, ursos isso aqui É urso, cara Peraí Com muita cautela Olha os filhotinhos de urso Olha onde tem o urso aqui É ovelha que urso Ih, galera Será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus Eu vou conseguir Não, galera Eu não vou conseguir O urso é muito forte Eu preciso vir com a Alcateia de Lobos Sozinha Eu não vou conseguir, cara Como eu sou burra, véi Ai, galera A gente precisa reunir um Alcateia Então joga comigo, galera Vai, vai Ataca, ataca Isso Acertou Vai Ai, meu Deus do céu Vou morrer Morri Morri para um urso, cara Meu Deus É, galera Tá difícil cumprir essa missão Eu preciso me reunir Aos meus amigos Eu preciso aí Encontrar mais Lobos Porque juntos a gente consegue, cara Deixa eu ver aqui Onde é que chama? Eu acho que é aqui no Acho que é aqui no bate-papo, cara Eu não sei onde é que chama Para conversar aqui, não Vamos ver Ai, a internet tá ruim Porque eu estou cá na sala, né Uh, galera Deixa eu ver se eu consigo Encontrar mais Lobos aqui Sozinha Eu não vou conseguir Olha Lobos aqui na frente Três Lobos, cara São três Lobos? Não é não, cara É Raposa Ai, Berg Deixa eu ver se a missão desbloqueou Não, é onze minutos Vai demorar muito, cara Eu não vou trazer nesse episódio Eu vou trazer no segundo episódio Pois é, meus amores Vamos fazer o seguinte Eu não estou conseguindo matar os Lobos Para poder cumprir a missão Então vamos fazer assim, ó Vocês vão deixar aí nos comentários Abaixo desse vídeo aí Para a gente poder criar um grupo Para a gente entrar juntos Na quarta-feira à tarde A Letty vai estar jogando Isso mesmo Mas quem quiser Já sabe, ó Letty96 Isso mesmo Para a gente fazer um grupo aí Deixa embaixo nos comentários Como é que faz Para fazer um grupo Para a gente se reunir E cumprir as missões Se vocês gostaram Espero que sim, tá? Então deixa o like aí Se inscreva no canal E ativa o sininho das notificações Para a gente poder bater os 200 mil inscritos Conto com a ajuda de vocês Até as próximas E beijos E ativa o sininho das notificações